Vamos lá, então, porque eu quero fazer uma pergunta. Você ainda precisa comprar presente? Você ainda precisa comprar algo para a ceia, na noite de domingo para a segunda? A Daniela Secon está aqui para trazer todo o serviço, as informações, os horários de rendimento do comércio, do centro, dos shoppings e a movimentação ao vivo aqui na tela do BG, contigo, Dani Secon. Pois é, está um formigueiro aqui no centro de Florianópolis. Eu diria até que um formigueiro no meio de um calorão, porque está muito quente aqui. Agora que bateu um ventinho, mas antes não tinha brisa nenhuma, então até já dou a dica para você aí de casa, que se você ainda não comprou seu presente, o presente da família, vem de noite, porque o centro está com o horário estendido e já já eu falo dele. Mas antes eu falo um pouquinho dos mercados, enquanto a gente dá uma olhadinha no movimento, né? O pessoal está aqui vindo em peso, toda a família, tem criança, tem jovem, adulto, idoso, realmente todo mundo aqui para comprar, garantir o presente e fazer o Natal feliz nesse ano. Mas falando então em supermercado, questão da ceia, a gente tem aí o funcionamento no dia 24 de dezembro e também no dia 31, lá no finalzinho do ano, os mercados podem funcionar até as 23 horas, esse é um horário estendido. No dia 25, eles vão ficar fechados. Shoppings, a gente tem as informações de shoppings também. Continente Shopping, então hoje, é, hoje não, perdão, no sábado, no domingo, aliás, dia 24 é domingo. Funciona aí das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E alimentação e lazer é facultativo das 10 às 22 horas, na segunda-feira, que é o Natal especificamente. Shopping Itaguaçu no dia 24 abre das 10 às 5 horas da tarde, Iberamar Shopping também e o Vila Romana também das 10 horas até as 5 horas da tarde. E o Floripa Shopping, no dia 24, vai ter apenas alimentação das 11 às 5 horas da tarde e lojas e cafés das 10 às 5 horas da tarde também. Com relação aqui ao centro da capital, você que ainda não garantiu o seu presente, dá tempo, porque tanto hoje quanto amanhã e no próprio domingo a gente tem os horários diferenciados para você comprar o seu presente na última hora ou também se dá um presente, por que não, né? O Natal é sobre isso também e a gente tem aqui, então, hoje, dia 22, vai funcionar até as 10 horas da noite. As lojas aqui, claro que é facultativo, cada estabelecimento decide, mas tem um horário estendido para você que trabalha até mais tarde poder aproveitar e vir fazer as suas compras também. À noite, no sábado também a gente vai ter até as 22 horas o centro funcionando e no domingo, que é dia 24, até as 5 horas da tarde. Já na segunda-feira de Natal está tudo fechado, então é hora de curtir com a família e aproveitar o descanso. A dica que eu dou é que se você tem que vir durante o dia, ok, venha durante o dia, mas traga um bonezinho, passe protetor e uma água junto, porque realmente está muito calor aqui no centro. O verão chegou com tudo. Se você puder, vem à noite, depois das 7 horas já começa a escurecer, fica até as 10 horas da noite aqui aberto, tem muito movimento, então ainda dá tempo de garantir aquele presente, fazer o Natal mais feliz na sua família e também se cuidar. Eu volto ao estúdio. Boas dicas, Dani Secon, então, com a informação para a gente ao vivo do centro. Lembrando, né, proteção, vai lá, se hidrata com água, com outro chapeuzinho, bonezinho, protetor solar, porque realmente começou com tudo o verão.